. 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 Amém. Amém. Aqui deu a impressão que ia chover muito, mas foi muito rápido. Mas deu para alagar, alagar, alagar não, alagar. Como é que chove e... A janela mesmo. Espero que hoje não tenha cachorro. Pensei que você estava criando um aí. Pois é, de manhã tem um que... Hoje foi na missa. A senhora está na missa e ele começou a latir. Na reflexão parece que não. Sim. E por aí, tudo bem como foi a festa da Nossa Senhora de Fátima? Foi muito bom, graças a Deus. Muita gente fez ali o seu altar na porta de casa. Ficaram esperando com velas acesas, lencinho branco, saldando. Foi muito bonito. Tentamos passar em todas as ruas aqui da nossa cidade. Foi emocionante até. Ficamos até o hospital também ali na frente, pelo menos para fazer uma oração. Foi muito especial. Aqui houve a missa no santuário. Mas não foi transmitida não a missa do senhor, não é? Mas não fui eu que celebrei. Eu celebrei de manhã. Aí a gente combinou o padre Raimundo com o padre Leandro. Celebraram lá. E foi transmitido pela página da paróquia. Estou só digitando aqui o tema da nossa live de hoje para ficar fixado aqui. E aí E aí Tchau. Ah, detalhe. Só que eu não posso fixar porque não sou eu o dono da live. Ah, entendi. Esse detalhezinho. Quer dar uma dica, como é que faz? Não, é só digita, né? E aí depois que aparece o comentáriozinho, você dá um clique duas vezes, aí aparece fixar o comentário. Aí fica fixo aí. Ficam aparecendo os outros também, mas o seu fica sempre na base, né? Ah, certo. Não sei se o senhor consegue fixar esse meu, se conseguir, né? Sem precisar digitar. Tem que treinar aqui. Porque às vezes as pessoas entram e ficam entram na metade. Qual que é o tema de hoje? É aqui, no comentário. Então no comentário a gente falou, velho. Mas aqui diz, quando eu aperto compartilhar, se clicar duas vezes no comentário que eu fiz aí. Ah, no que você fez. É. O senhor mudou a tela. É, eu fiz aqui um negócio que não deu certo. Agora deu certo. Tá vendo que eu disse que é... Tem duas setinhas lá no canto direito embaixo pra virar pra isso. É, só tem que virar pra isso. É, deixa pra lá. Deixa eu ficar avisando pra quem foi, então. Muito bem. Quero usar? Nove e dois. Nove e dois, né? Então, vamos começar. E do Espírito Santo que nos ilumina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Enviai, Senhor, sobre nós o vosso Espírito para que ilumine a nossa mente. Também dispõe o nosso coração para conhecer sempre a vossa vontade. Isto nos pedimos em nome de Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem, Dandré. Então, essa sequência de lives que a gente está fazendo nesse mês de maio, em homenagem à Virgem Maria. E a gente sabe que a gente precisa conhecer mais para amar mais. E na quarta-feira da semana passada o Senhor já falou sobre Nossa Senhora na Sagrada Escritura. Claro que não deu para resgatar, porque é muita coisa, muita coisa mesmo. Hoje, quem sabe, dá para retomar em um outro ponto que se vai falando do tema específico de hoje, que nós vamos olhar para o capítulo oitavo da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Conselho Vaticano II. Então, primeiro, acho que é sempre bom a gente dizer para as pessoas o que significa tudo isso, né? O Conselho, uma Constituição Dogmática, o que significa Lumen Gentium e o que trata, o que Nossa Senhora está aí dentro desse documento. Tá bem. Então, vamos situar, né? Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Maria, a sua missão, a sua importância, junto ao seu filho e junto à Igreja. E isso a partir daquilo que a própria Igreja nos ensina com um documento do Conselho Vaticano II, Conselho Vaticano II, naturalmente, todo mundo já escutou falar, Essa grande reunião com toda a Igreja representada lá no Vaticano, por isso se chama Vaticano, né? Segundo porque foi o segundo concílio que se realizou lá. E esse concílio, segundo o desejo do Papa São João XXIII, seria um concílio para dar algumas orientações, sobretudo do ponto de vista pastoral, né? Ele mesmo vai dizer que a doutrina é a mesma, não há mudança na doutrina, mas um modo de atualizar, até tentando uma questão de linguagem e assim por diante, daquilo que é o tesouro da Igreja, esse depósito da fé já recebido dos próprios apostos. Então, desse concílio surgiram muitos documentos que podem ser classificados de várias formas, nós temos as constituições, esses documentos fundamentais, mas nós temos também alguns decretos que dão e fazem reflexões sobre alguns temas específicos e dão algumas orientações. E essa nossa constituição, a Lumen Gentium, a constituição dogmática, que também é uma constituição pastoral, então essa constituição dogmática vem justamente recuperar aquilo que é a fé da Igreja, a fé que nós professamos e que se expressa também em formulações, as verdades da fé, os dogmas da nossa fé. E, portanto, esse documento trata sobre a Igreja, a Igreja, a sua natureza, o que é a Igreja e a sua missão, o que ela deve realizar no mundo. essa expressão, Lumen Gentium, é uma expressão latina, porque todos os documentos oficiais da Igreja são escritos em latim, porque por muito tempo, e ainda hoje se utiliza como a língua universal. E há um costume, que não é um costume exclusivo do cristianismo, mas também para a tradição judaica, nominar os livros com as primeiras palavras mais importantes de maior destaque naquele texto. Então, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de baixar ou pelo menos encontrar o texto da Lumen Gentium, mas quando nós vamos para o próprio texto, então o texto inicia justamente com essas palavras destacadas, elas são destacadas, Lumen Gentium significa luz dos povos, porém a frase completa é Cristo é a luz dos povos. Então, se tirou do texto aí essa expressão luz dos povos e em latim se diz Lumen Gentium para dar nome a esse documento. Agora, é muito importante, não é só um título, mas também é uma chave de leitura. Então, essa expressão Lumen Gentium referida a Cristo quer dizer que é Jesus que ilumina os povos e ali já se destaca a missão da igreja. A missão da igreja também é fazer resplandecer essa luz de Cristo, sobretudo para que a humanidade conheça a verdade e alcance a salvação. Como eu dizia, esse documento trata da igreja da sua natureza, se a gente pudesse didaticamente dizer a partir de perguntas o que é a igreja, como se constitui a igreja, qual é a missão da igreja, então a gente vai vendo ali a igreja do povo de Deus, depois a igreja na sua estrutura hierárquica hierárquica e assim por diante. E aí chega ali no capítulo sétimo com a apresentação daquilo que o destino da igreja, ou seja, a escatologia, aquilo que se espera como realidade definitiva e nessa apresentação se abre o espaço para o capítulo oitavo tratando da pessoa de Maria. E aí é muito interessante que o concílio quis que o tema, vamos dizer assim, o tema Maria estivesse numa constituição que trata da igreja, porque Maria é modelo da igreja. Então, sendo o modelo da igreja, portanto, é importante que a gente destaque que não é um apêndice. Vamos colocar aqui, falando alguma coisa de Maria. Não, é uma necessidade. A gente diria até que é quase que uma consequência, quando nós falamos da igreja, povo de Deus, esposa, essa noiva preparada para o esposo, tem como modelo a Virgem Maria. Virgem e mãe. Responde uma pergunta que diz, porque os padres conciliares preferiram colocar o tema da mariologia nesse documento e não numa parte. Justamente isso que você está colocando aí agora. É, justamente pela relação intrínseca que existe entre Maria e o corpo de Cristo. Então, essa é a justificativa fundamental. Nós vimos que, na outra vez, claro que a gente não vai repetir aquilo que nós falamos da outra vez, que era mais ou menos o fundamento bíblico, mas que aparece, nós vamos ver, aí naturalmente vai aparecer no próprio capítulo oitavo, a fundamentação bíblica desta parte, vamos dizer assim, mais mariológica dessa constituição que fala sobre a igreja. Então, nós vimos três pontos fundamentais que a mariologia nos ajuda a refletir. A relação de Maria com Jesus, Maria, a mãe de Jesus, a relação muito estreita e íntima de Maria com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo cabeça em nós, os membros, então, ela é mãe da igreja e Maria com a humanidade, porque o Filho de Deus, ao encarnar-se, assumiu a humanidade e não simplesmente a individualidade, uma pessoa, ele não assumiu uma pessoa, ele assumiu a natureza humana numa pessoa, ao encarnar-se no seio da Virgem Maria e, portanto, Maria se torna uma espécie de ponto de toque nela, o próprio Deus tocou toda a humanidade, porque ela é, de fato, humana, ela é pessoa humana, diferente de Jesus, é uma pessoa divina que encarnou-se em Maria para assumir a natureza humana. Então, vamos dizer, esses três pontos fundamentais que a Mariologia nos ajuda a refletir. Pois bem, então, nós diríamos assim de uma forma muito rápida que é muito bem situado, esse capítulo sobre Maria no contexto quando se fala da igreja, da sua natureza, da sua missão, o que é a igreja e, portanto, não podemos colocar de maneira nenhuma Maria fora do povo de Deus, porque, até nós vamos ver, que ao longo da história, da tradição do Antigo Testamento, a preparação para o ponto mais alto da revelação da encarnação, é justamente ir formulando um tipo, o povo de Deus ele é tipificado, vamos dizer assim, como uma mulher. Então, isso é muito interessante, um arquétipo, mas que depois vai se realizar, se concretizar numa mulher, uma mulher de verdade, não só um símbolo mais uma mulher que é Maria, não é? Pois bem. Aí, o padre Fernando, é um prazer, outro dia eu escutei, eu ouvi, é uma belíssima apresentação que ele fez sobre a liturgia, pensar a liturgia, recuperando ali os fundamentos da liturgia católica, da nossa liturgia, que não é invenção folclórica, mas que tem um alcance cósmico, com toda a inspiração de Romano de Guardini e Papo Bento XVI. Parabéns, padre Fernando, gostei muito dessa apresentação. Uma live com a nossa diocese, né? Para tratar desse assunto da liturgia, é tão interessante. É, sim, foi muito empolgado, achei muito interessante. Parabéns, aí, padre Fernando. Pois bem, aí, então, feita essa introdução do André, e depois, claro que sempre vai sendo retomada essa relação de Cristo, de Maria com Cristo e a igreja, mas logo em seguida, já nesse capítulo, no segundo ponto, vai falar sobre Maria na economia da salvação. Essa palavra economia, né? Para que fique bem claro, né? Para quem está nos assistindo, qual que é o significado dela, né? É, isso é muito complicado, até nas salas de teologia, né? Tem gente que tem vergonha de perguntar ao professor que economia é essa, se é economia financeira, alguma coisa... Mas isso é uma palavra de origem grega, e daí, quando a gente pensa o ecônomo, o que é o ecônomo, né? O ecônomo é aquele que é responsável para prover, para, a gente disse, para cuidar, né? Cuidar do dinheiro, mas não simplesmente do ponto de vista financeiro, mas também da própria condução, da administração da casa, né? Então, a gente entende economia como dispor dos bens, para o bem. Então, não tem nada a ver, no sentido restrito, em relação a essa questão financeira, mas quando nós falamos economia da salvação, nós podemos entender, aqui, de forma muito simples, como é que Deus dispõe, ao longo da história, os meios para salvar, salvar a humanidade. Então, a economia da salvação é justamente a história da salvação, como Deus, ao longo, em todo um processo, uma dinâmica própria, vai colocando à disposição do seu povo, da humanidade, os meios para que, de fato, se alcance a salvação. A economia da salvação é como Deus dispõe, os meios para que, de fato, nós conheçamos a verdade, como diz São Paulo, esse é o desejo de Deus, que todos conheçam a verdade e que todos alcancem a salvação. Então, isso seria, vamos dizer, o motor de toda a economia da salvação. Pronto. Aí, eu lembro também na live passada de só ter falado do Pronto Evangelho, porque o primeiro ponto aqui dessa segunda parte é Nossa Senhora, a Virgem Maria, no Antigo Testamento. A Mãe do Redentor no Antigo Testamento. Então, claro que nunca dá para aprofundar e se demorar, mas depois aí já vai falar da Anunciação. Tem um que soltaria, vamos colocar sobre essa parte do Antigo Testamento já para poder entrar no Novo Testamento com a Anunciação. Certo. Se as pessoas, claro, se a pessoa não tem aí no seu alcance, não vai agora sair na carreira para ir buscar porque até as livrarias estão fechadas. Mas seria muito interessante porque isso ajuda até do ponto de vista didático. Então, se nós olharmos ali a estrutura do capítulo oitavo, não vamos ficar repetindo quando falarmos disso, pensarmos sempre no capítulo oitavo do documento da Constituição do Mengenso. Então, no capítulo oitavo nós vamos encontrar cinco itens. Vamos chamar assim o capítulo, mas cinco itens. Então, nós temos um primeiro número que é a introdução. Então, essa introdução que tem até subtítulo, didaticamente nos ajuda a Virgem e Mãe de Cristo e a Virgem e a Igreja. Então, nessa introdução, eu vou dar uma visão muito geral, então, nessa introdução se evidencia qual é a intenção do concílio. Até a pergunta que foi feita, por que esse tema aí junto dessa Constituição que fala da Igreja. Então, qual é a intenção do concílio? A intenção do concílio é relacionar Maria, que é a Mãe de Cristo e Maria, que é também a Mãe da Igreja. Por quê? Porque não se pode separar a Igreja de Cristo. Isso é uma tentativa muito desastrosa e nós vemos até em certos meios de reflexão teológica onde se separa Jesus do Reino de Deus, o Reino de Deus da Igreja. Assim por diante. Isso é um desastre. Um desastre porque esvazia. Um não existe sem o outro. Nós não podemos falar do Reino sem falar de Jesus. Nós não podemos falar do Reino sem falar da Igreja. nós não podemos falar da Igreja sem falar de Jesus e assim por diante. Então, quando nós dizemos que Maria é Mãe de Cristo, então, é Cristo, sobretudo, Cristo ressuscitado na própria Cristologia e Eclesiologia de São Paulo e, portanto, do princípio do cristianismo e, portanto, os fundamentos da nossa fé. Então, Cristo é cabeça e nós somos os seus membros e Maria não pode ser Mãe de um pedaço, como a própria tendência herética de negar que Maria é Mãe de Deus e a gente vai tratar isso na próxima semana quando falar do dogma da maternidade divina porque a Igreja reconhece essa verdade que Maria é Mãe de Deus. Porque Maria tem um filho, o filho dela é Jesus e Jesus é Deus e, portanto, como é que ela não pode ser Mãe de Deus? Então, se o Cristo é cabeça da Igreja e nós somos os membros dessa Igreja como é que ela não é nossa Mãe também. Então, não tem como ficar a cabeça decepada. Isso é muito sem sentido. E, portanto, essa é a intenção do concílio, deixar muito claro a relação que existe da Mãe de Cristo com a Mãe da Igreja. A mesma Mãe desta realidade do seu filho que é cabeça da Igreja. Portanto, seria uma espécie de introdução a esse oitavo capítulo. Depois entra-se no segundo ponto que é intitulado A Função da Virgem Maria na Economia da Salvação que você já introduziu aí fazendo a pergunta do que significa a economia. E o que é que se faz nesse número? Com esses vários itens, a Mãe do Redentor no Antigo Testamento, Maria na Anunciação, Maria na Infância de Jesus, Maria na Vida Pública e da Paixão e Maria depois da Ascensão. Então, o que é que o Conselho faz? O que é que o documento faz? Faz uma releitura bíblico e por isso sempre o fundamento bíblico, uma releitura bíblico eclesial da preparação da Mãe do Redentor e a sua figura no Novo Testamento. Nós dizíamos, até relembrando Santo Agostinho na semana passada, que há uma unidade na Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, eles têm uma unidade e a relação que existe entre os dois. O Novo Testamento está latente, escondido, presente, mas escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está patente, evidente no Novo Testamento. Então, um exemplo, nós até lembravamos no capítulo terceiro do livro do Gênesis, o versículo 15, quando Deus vai dizer a serpente, porém, divisada, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência dela, da qual nascerá aquele que vai esmagar a tua cabeça. Então, o Antigo Testamento nos diz isso. Quem só conhece o Antigo Testamento não sabe quem é a descendência da mulher. Não sabe quem é esse que vai esmagar a cabeça da serpente, é preciso chegar no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento já está se dizendo essa realidade. Já está anunciando esta verdade de que o mal será derrotado. Agora, como isso vai acontecer? A descendência da mulher que tem uma inibisade com a descendência da serpente. Então, não existe o nome da mulher, não existe o nome do filho da mulher, não está dito no Antigo Testamento. Mas a realidade está anunciada, logo está latente, está escondida. Aí quando chega no Novo Testamento, o anjo chega na casa de Maria e diz justamente isso, ao entrar onde ela estava, alegre-te e cheia de graça. Ela se espanta e o anjo diz, Maria, não temas. Então, aquela pergunta lá do Antigo Testamento, quem é essa tal descendência dessa mulher? No Antigo Testamento não dá para se dizer, mas no Novo Testamento essa descendência tem nome e o nome é Maria, descendente e dela nasce aquele que esmaga a cabeça da serpente e assim por diante. Então, no Antigo está escondido, mas não está ausente, está escondida, é outra coisa. E no Novo Testamento ele se evidencia, ele aparece. E, portanto, o Conselho nos faz refletir, nos faz essa releitura, como a gente está usando aqui essa expressão bíblico eclesial, porque é a leitura da Bíblia na igreja. O Papa 216, na Verbum Domini, deixou muito claro que é a igreja, sobretudo a liturgia, que é o lugar por excelência de nós proclamarmos a palavra, dessa palavra se faz carne, porque nós temos ali a própria celebração da Eucaristia, que é o próprio esquema, a palavra não é muito boa, mas é o próprio dinamismo da narração dos discípulos que vão para Emmaus, a primeira parte é a liturgia da palavra e o ponto mais alto é a liturgia eucarística, quando se parte o pão, ou seja, a palavra se faz carne. Então, há essa necessidade e a liturgia por excelência o lugar, o lugar onde toda essa economia da salvação, nesse dinamismo da revelação, ele acontece. Então, uma liturgia que é anúncio da palavra, que é importante, que é fundamental, ela precisa nos levar para a encarnação da palavra, que é justamente o momento eucarístico. Então, esse segundo ponto, diríamos, é essa releitura do Antigo Testamento chegando no Novo Testamento. Aí passamos para o terceiro ponto, que se intitula Virgem Santíssima e a Igreja. Vejam como é essa insistência, a relação de Maria com a Igreja, porque nós estamos numa constituição dogmática que trata sobre a Igreja. Então, feita essa releitura, o segundo momento, para ver com muita clareza quem é Maria, o que Maria representa para a Igreja, então, qual é a nossa conclusão? que ela é um membro eminente da Igreja. Não é qualquer pessoa perdida numa multidão, mas ela é um membro eminente da Igreja do seu filho. E como ela tem a maternidade como característica da relação dela com o seu filho, a característica fundamental entre Maria e Jesus é a sua maternidade. Então, torna-se também a característica fundamental entre Maria e a Igreja, também a sua maternidade espiritual. E por isso, toda mãe tem influência, toda mãe tem uma presença martante na vida do filho, então não poderia ser diferente também na Igreja. Ou seja, Maria presente na Igreja com esse seu influxo muito salutar e, como diríamos, a primeira fundamental missão da maternidade de Maria da Igreja é o que ela fez nas bodas de Caná. Então, nas bodas de Caná faltou o vinho e ela se dirige aos serventes para dizer fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria na Igreja continua a dizer isso, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o papel da mãe, da mãe de Jesus com os seus irmãos, com os irmãos de Jesus e com os seus filhos, naturalmente. Então, Maria é o modelo, o tipo de Igreja. E aí, se destacando essas duas dimensões ou essas duas características também fundamentais dela, Maria virgem e Maria mãe. E aqui, humanamente, parece um paradoxo, como é que pode ser uma virgem, pode ser mãe. Mas aqui, e aí a gente vai ver também, na outra semana, quando tratar essa questão dos dogmas varianos, aprofundar um pouco mais o que é essa fé que proclama a virgindade perpétua de Maria. Também a sua maternidade, a sua imaculada conceição e a sua assunção ao céu. Então, ela como virgem e mãe, presente na igreja, está gerando novos filhos para a igreja e oferecendo a todos o exemplo de suas virtudes, para que nós também possamos aprender e possamos imitá-la. no quarto ponto, e aí eu gostaria de dizer um pouco mais, eu estou fazendo só uma espécie retrospectiva de todo o capítulo, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais nesse capítulo quarto, esse ponto quatro, que é o culto da bem-aventurada Virgem Maria, onde o concílio também nos apresenta com muita clareza, muita lucidez, qual é a natureza e o fundamento deste culto, isto é, o que é e por que fazemos, isso é importante, e também a própria divulgação, ou seja, o espírito da pregação e do culto, ou seja, como é que nós devemos difundir o culto e como nós devemos realizar esse culto. Então, Maria, que é mãe de Jesus Cristo, ele que é o nosso salvador, ela é venerada de um modo muito particular, muito especial na igreja, mas o concílio nos exorta para que a pregação e o culto de Nossa Senhora sejam feitos com a linguagem bíblica e com uma sadia tradição da igreja. Então, isso é fundamental. Nós não podemos simplesmente favorecer qualquer tipo de devoção, mas a devoção à Nossa Senhora, ela precisa ter um fundamento, e o fundamento é a própria revelação, é a escritura, e a transmissão dessa devoção, desse amor, precisa estar em consonância com a tradição de fato sadia da igreja, simplesmente qualquer inspiração ou qualquer coisa que alguém invente para prestar um culto à Nossa Senhora e assim por diante. E no quinto capítulo, terminando, nós vamos ver Maria também como esse sinal escatológico, como o próprio capítulo anterior dizia para a igreja, a igreja é um povo que peregrina rumo à casa do pai, alimentando a sua esperança, então Maria esse modelo daquilo que nós esperamos, nela já se realizou. Então, se já se realizou nela, então é a prova que também pode se realizar em nós, e por isso ela é para nós esse sinal de esperança e de consolação, e também medianeira para a unidade da igreja. Pois bem, então, eu diria se não for tão em poucas palavras, mas o conteúdo é riquíssimo. Hoje à tarde alguém até me falava mas vai dar tempo para falar de tudo isso? Claro que não, mas aqui o nosso objetivo, nossa intenção é provocar, fazer com que as pessoas também se interessem e retomem, e leiam, e aprofundem, porque isso é muito importante, porque diz respeito a vitalidade da nossa fé, a vitalidade da nossa fé, o dinamismo da nossa prática religiosa e também do nosso compromisso de cristão na sociedade e no mundo. Eu ouvi algumas perguntas sobre por que nós temos Maria como mãe da igreja, por que os protestantes não têm, claro que a gente aqui não vai se deter no que os outros acham, para ver sobre a nossa fé. Mas eu acho interessante que esse ponto ele está muito ligado realmente, até o senhor já tocou nele, nesse ponto, da concepção que a gente tem sobre o que é a igreja, corpo de Cristo. E é por isso que nós temos a Virgem Maria, que é mãe de Cristo, cabeça, como mãe também dos membros, sobre cada um de nós. Bem, foi muito boa essa explanação geral, porque pelo menos fica um esquema aí diante das pessoas que estão nos acompanhando, mas eu penso que seria a hora de nós fazermos aqui uma reeleição de qual desses pontos a gente deveria explorar um pouco mais, não é? É difícil o dilema, não é? É muito difícil, não é? Por isso que, mais uma vez, a exaltação de que quem puder depois possa pegar a Luma e Gêncio e ler com calma o oitavo capítulo, porque é muito rico, não é? E é até difícil de resumir, de dizer, essa parte não é importante, porque tudo está interligado, não é? Sim. É, eu devia ler toda a Constituição, não é? É, você disse, não é? Você disse aí uma coisa muito importante, Fundamental, porque nós somos membros da Igreja, nós não somos associados a um grupo, não é? Nós somos membros da Igreja, a Igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Portanto, nós simplesmente uma realidade histórica, apesar de que muitos, infelizmente, não querem dizer isso, é simplesmente um grupo que se anima, que está procurando alguma coisa, realizar isso, aquilo, aquilo, mesmo que sejam coisas importantes, mas a Igreja não é isso, a Igreja é o corpo de Cristo, essa realidade mistérica, e se a gente não acredita, então não vale a pena fazer parte dela, a gente está só fazendo, perdendo tempo, então é melhor se associar a outro grupo, um grupo que tenha menos complicação, do ponto de vista humano, mas não é isso que nós queremos, nós acreditamos que a Igreja é o corpo de Cristo, a Igreja é essa realidade que nasce já lá do coração de Deus, do seio da trindade, e precisa testemunhar a sua fé com esse fundamento, para não cair em sociologismos, psicologismo, dessas coisas assim que reduz demais a própria concepção da Igreja, esvazia tudo e perde o sentido e não vale a pena, não vale a pena de forma nenhuma, a gente está unido a um grupo que a única razão de ser é somente um tempo que a gente vai passar aqui sem ter nada mais que a gente possa esperar, né? Sim, é uma coisa sentimental, afetiva, a nossa relação de filhos em relação à Maria, mas é uma coisa objetiva, né? É, e até o Conselho chama a atenção, lá no finalzinho eu vou relembrar aqui os textos, né? O Conselho que diz justamente isso, quando se fala do culto, né? Bom, como você sugere de a gente dizer de forma mais pontual algumas coisas, então, eu aqui gostaria já de destacar o número 53, de novo, quem tem o texto aí pudesse dar uma olhada no número 53, a gente tem, tá no início, início do capítulo, a gente tem algumas afirmações assim, muito, muito interessantes, né? Pra gente destacar em relação à própria questão de Maria, qual é a sua importância para nós e a igreja. Então, eu vou aqui destacar algumas expressões, Então, nesse número 53, diz assim, a Virgem Maria que, na anunciação do anjo, recebeu o verbo no coração e no seio e deu ao mundo a vida, é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus Redentor. Então, vejam, essa primeira afirmação que eu gostaria de chamar a atenção. Maria, ao aceitar, ao dizer sim, e aí nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Então, Maria, ao aceitar essa missão de ser a mãe do Salvador, então, o verbo nela se encarnou no seu seio, mas foi acolhido também no seu coração. Então, isso é uma expressão muito bonita do concílio. Na anunciação, recebeu do anjo aquela palavra que entrou no seu coração e se encarnou no seu seio. Então, a partir dali, Maria, ela se torna um canal de graça. Ela não é a graça, ela é um canal, um canal privilegiadíssimo, porque a graça da salvação é o Salvador que chega ao mundo através dela. Deus poderia ter feito isso de outra maneira, hipoteticamente sim, mas não fez. Se não fez, não vamos perder tempo com outras possibilidades, vamos já ficar com a possibilidade que é real. Ou seja, Deus veio ao mundo através desta escolha que ele fez, isto é, através de uma mulher, como diz São Paulo na Carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Então, isso aí já é a grande motivação para honrá-la, ou seja, para reconhecer que nela há algo muito grandioso. E quando nós estamos diante de algo grandioso, nós reconhecemos. A honra é, antes de tudo, o reconhecimento. A honra não é uma coisa que nós artificialmente atribuímos à pessoa, não é como a gente diz, uma bajulação, não é um elogio demagógico, mas a honra é o reconhecimento. Então, quem não reconhece que em Maria aconteceu algo imensamente grande, uma redundância, então, como é que vai reconhecer outras coisas menores? Então, se essa que é tão grande não reconhece, imagina o que for menor aí que está tudo perdido. então, por isso que nós honramos como verdadeira mãe de Deus redentor. Isso aqui é muito importante. A gente vai reformar também quando se tratar da maternidade divina, porque é uma confusão até entre os protestantes e assim da da Halé. Como é que Maria é mãe de Deus? Como é que Maria é mãe de Deus? Eles pensam que é de Deus pai, mas aqui está dizendo de mãe de Deus redentor. se eles rezassem o terço, então, já teriam resolvido esse problema, não é? Porque nós começamos o terço, as três avemarias, a gente pode dizer que estão contidas nesse número 53, não é? Ou a gente poderia dizer o contrário, não é? Porque vamos aí ver. Mãe de Deus redentor, redimida de um modo mais sublime em atenção aos médicos do seu filho, e unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel. Então, a relação da mãe com o filho. Então, ela é mãe do filho. Se é mãe, é mãe do filho, não pode ser mãe do pai. E, portanto, enriquecida com a excelsa missão e dignidade de mãe de Deus filho. E, por isso, se ela é mãe de Deus filho, esse filho tem um pai. então, ela é filha predileta do pai. E se nela, para que isso acontecesse, a sombra do Altíssimo desceu e a envolveu, como fazia lá no Antigo Testamento, por isso que essa unidade descia sobre a tenda da reunião, sobre o tabernáculo, essa sombra que significava a presença de Deus, então, Maria é o que o anjo vai dizer. Quando ela diz, mas como isso vai acontecer? O Espírito descerá sobre ti e te envolverá a sombra do Altíssimo. Então, logo, ela é o templo do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que gera nela o filho eterno do pai, portanto, é esposa do Espírito Santo, nesses termos de comparação que nós utilizamos. Então, como dizia, se esses que começam a dizer de forma distorcida o que não é a fé da igreja, se tivesse pelo menos rezado o texto uma vez com atenção, teria aí já uma grande explicação. Pode ser não dizer que o texto é cristolano, mas sem dúvida. Quando a gente lê ali aquele importante documento de São João Paulo II, Paruano Mariano, Rosário da Virgem Maria, aquilo é um compêndio formidável, e aí a gente pode ali se deleitar. Lembrar que o Maria é o gosto de Cristo. Eu até sugiro, se alguém tiver interesse, também procurei o Rosário da Virgem Maria. Ali tem uma profundidade sobre a questão do texto e assim por diante. Pois bem, então, Maria está intimamente relacionada a Deus, a Trindade, com a especificação. Ela é filha predileta do Pai, como todos nós somos filhos do Pai, mas ela é por excelência, porque ela tem uma missão que ninguém teve. Ela é a mãe do filho e o filho é Deus, portanto, a mãe de Deus é a litora. E se essa obra se realizou com a presença do Espírito, então, ela, templo do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo. Então, ali, já no começo, não precisaria nem rezar os cinco mistérios, nem os quatro, os quatro textos, agora que fica até difícil ser esse texto. Então, o Rosário todo, porque ali já estaria dito com muita clareza qual é o papel, a importância de Maria no plano da salvação. Pois bem, então, o nosso número 53 continua. Por este insígnio e dom da graça, ultrapassa de longe de todas as demais criaturas do céu e da terra. Mas, claro, Maria não é deusa, mas ela está acima por causa desse privilégio que ela recebeu, está acima de todas as criaturas. Depois do seu filho, como canta o nosso confronto, Padre Zezinho, não tem ninguém maior, não é? Depois de Jesus, não tem ninguém maior do que a mãe de Jesus, porque, de fato, é um privilégio que só ela teve. Claro, quando a gente for tratar na próxima questão dos dogmas, a gente vai, de novo, retomar a própria escritura para aprofundar também essas questões que a gente está aqui lembrando um tempo muito limitado. Até mesmo quando falavam sobre o dogma da Imaculada da Conceição, aquela outra afirmação, aqui do número 53, quando diz remida, remida de um modo mais sublime em atenção aos médicos de seu filho. A gente vai aprofundar isso aqui no dogma da Imaculada da Conceição, ou seja, Maria foi salva, Maria foi redimida, mas claro que foi, toda criatura humana precisa de redenção, precisa de salvação, agora de um modo muito especial, porque a missão que lhe foi confiada também foi muito especial, então a gente vai desenvolver um pouquinho sobre isso quando tratar a questão do dogma. Maria também tinha necessidade de salvação, de ser redimida, o próprio Conselho disse, estou inventando e inventando aqui muito menos heresia, mas redimida, se foi redimida, então o sacrifício da cruz também a alcançou, sem dúvida, ela foi redimida. Mas vamos deixar para outra semana, porque senão a gente já começa outro tema. Maria está associada, ainda no nosso número, no número 53, como nós estamos vendo, está associada na descendência de Adão a todos os seres humanos necessitados de salvação, por isso que ela está associada, ela não é deusa, mas ainda é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, como nós já lembramos, porque com o seu amor colaborou para que na igreja nascessem os fiéis, que são membros daquela cabeça, nessa linguagem até paulina. Por esta razão, é saudada como um membro eminente e inteiramente singular da igreja, o seu modelo, o seu protótipo, e esse modelo acabado, na mesma fé e na caridade. E a igreja católica, guiada pelo Espírito Santo, honra a Maria como a mãe amantíssima, e dedica-lhe afeto filial de uma piedade também filial. Então, é uma consequência, é reconhecer a obra de Deus. Vou deixar para a próxima semana falar essa questão do que ela mesmo diz. Quando ela afirma, o Senhor fez em mim grandes coisas, que são essas grandes coisas. Aí a gente vai dizer essas grandes coisas com os quatro dogmas que nós vamos também apresentar aqui. No segundo ponto, quando se fala da função da Virgem Maria na economia da salvação, no número 55, também queria destacar o número 55, então, ao descrever a história da salvação, nós já compreendemos o que é a economia da salvação, como Deus dispõe tudo aquilo para a nossa salvação. Então, ao descrever a história da salvação, e a preparação remota da vinda de Jesus Cristo, a Escritura, e aqui pensamos no Antigo Testamento, vai evidenciando, e até eu já antecipei, aquela figura de uma mulher. Por isso que o povo é apresentado, e tem muitas variações dessa mulher, dessa mulher fiel, até mesmo a infiel, a adulta, e assim por diante, toda aquela complexa história do povo antigo, mas que vai se purificando até chegar ali no ponto mais alto, que é a virgem imaculada, preparada por Deus para o seu filho, para ser a mãe do seu filho. Então, assim, isso também os padres da igreja fazem muito essa analogia, essa tambrose, e tantos outros. Então, a gente vai ver, assim como ao descrever a história do Antigo Testamento, dessa preparação, se diz que por uma mulher veio a morte, veio por causa do seu pecado, então, Deus conta com a contribuição também de uma mulher, através da encarnação do seu filho, para que, na liberdade, ela possa aderir, aderir ao plano de salvação e se tornar também este canal da graça. Então, nesse segundo ponto, a função de Maria é justamente aquela contrária de Eva. Então, com Eva foi um não e com Maria foi um sim. No terceiro ponto, quando nós falamos aqui da relação de Maria e a igreja, também o concílio nos deixa uma clareza, uma lucidez e dá vontade de distribuir pelo menos esse ponto para aqueles que insistem que nós queremos colocar Maria no lugar de Jesus, Maria no lugar de Deus. Ou seja, nós reconhecemos o lugar que Deus a colocou. Isso é o ensinamento da igreja. Onde foi que Deus colocou Maria? Então, é a partir disso que se fundamenta toda a nossa devoção e nosso amor no lugar onde Ele a colocou. Agora, infelizmente, tem uns que querem tirá-la desse lugar. Aí é o problema. Então, tirar a Maria do lugar onde Deus colocou, isso é o grande problema. Isso é uma traição, isso é uma afronta até o próprio Deus. Onde foi que Maria foi colocada? Maria foi colocada ao lado do seu filho e o seu filho foi colocado dentro dela, um pouco mais. Então, como é que agora se quer tirar, arrancar Maria da, tirar a sua presença dos membros do corpo de Cristo, da igreja? Então, é uma coisa assim que não tem muito sentido. Então, o concílio, aqui nesse número 60, eu vou ler, eu vou ler, será o texto, literal, Diz assim, o número 60, é um só o nosso mediador. Aí cita aqui a primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5 ao 6. Então, se alguém quiser anotar, não tem aí? Então, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, retomando aqui, é um só o nosso mediador, segundo as palavras do apóstolo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então, quem é o mediador da salvação? É Jesus. Nunca se disse que Maria é mediadora da salvação. Nós dizemos, mediadora de todas as graças. Por quê? Porque, através dela, não chegou à grande graça, ela é mediadora dessa graça, mas ela não é, de forma nenhuma, a mediadora da salvação. E é um problema quando as pessoas não sabem nem português, quando faz uma confusão entre intercessora e mediadora, ali também está o problema. Então, todos nós, aí a gente poderia ir para o livro do Apocalipse, no capítulo 1º do livro do Apocalipse, São João faz uma afirmação muito interessante. No capítulo 1º, é uma saudação, aí ele vai falando de Jesus, no quinto versículo, no primeiro capítulo, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, seja, aquele que morreu, o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou, o príncipe dos reis da terra, aquele que assentou-se junto do Pai e reina para sempre. Aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes. Para Deus, seu Pai, a ele pertence a glória e o domínio pelos séculos e os séculos. Amém. Ou seja, de novo, volta a eclesiologia, nós somos um povo sacerdotal. E qual é a característica fundamental do sacerdócio? A característica fundamental do sacerdócio é a intercessão. Então, somos todos, fomos constituídos um povo de intercessores. Intercessores todos nós. Então, imagine, Maria, que está num patamar superior a todas as outras criaturas por causa da sua missão que a fez superior. Então, como é que ela não é a intercessora por excelência? Ou seja, todos nós somos um povo. se ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos participantes do seu grande ministério, o ministério de Jesus. E, portanto, o Conselho deixa muito claro que há um só mediador. E é interessante que quando cita aqui São Paulo, e aí a gente considerando o texto, diz que esse mediador entre Deus e os homens é o homem. O homem, não é o Deus. Claro que é o Deus se encarnou, mas à medida que ele se encarna, ele se torna um mediador. Enquanto Deus, é impossível. Jesus não é mediador enquanto Deus, não ficava lá. Mas não, Jesus é o verbo encarnado e ao encarnar-se, ao assumir a nossa condição, se faz homem, então ele é o mediador entre Deus e os homens. Porque sendo Deus e assumindo a nossa condição humana, então ele, de fato, é mediador, está entre, então isso é a verdade, a verdade objetiva da nossa fé. E quando é que Jesus, Jesus, claro, Jesus é o nome que foi dado ao verbo encarnado, mas quando é que essa realidade de Deus eterno, segunda pessoa, se torna homem? No seio de Maria. Então como é que pode separar? Ou seja, o mediador se tornou mediador, se fez mediador no seio de Maria e agora dá um chute e bota para lá? Não, não tem forma nenhuma. Então, não se pode pensar de forma nenhuma que Maria estava tomando o lugar de Jesus, o lugar de Deus. Ele é o único mediador da salvação. A função maternal, ainda no nosso número 60, a função maternal de Maria para com os homens, de nenhum modo obscurece ou diminui esta mediação única de Cristo. Pelo contrário, até evidencia isso. Já foi citado aqui o texto bíblico da carta Timóteo. Na verdade, todo o influxo, toda a influência salutar da bem-aventurada Virgem Maria em favor dos homens não é imposto por alguma necessidade, mas sim pelo beneplástico de Deus, pela bondade de Deus. Assim, Deus quis. Esse foi o desvindo eterno de Deus. E, portanto, nós não podemos pensar que há uma espécie de competição. Então, a Maria mediadora, não, de forma nenhuma, o único mediador é Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, se, também aqui tem uma uma umas afirmações bonitas, dessa cooperação no plano da redenção, quando diz que se Jesus compartilhou a sua o seu mundo, como a gente diz de forma mais técnica, a sua missão com aqueles que ele constituiu sacerdotes, porque o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que, configurado a Cristo, tem o triplo esse mundo de ensinar como mestre, de santificar, como sacerdote especificamente e como pastor que vai reger, que vai dirigir, que vai ser cabeça da igreja. Então, se Jesus, o sumo eterno sacerdote, compartilhou, compartilhou conosco a sua missão, que podemos dizer como salvador é único, mas nós somos colaboradores com ele, imagine a mãe dele, imagine a mãe dele, pelo amor de Deus, isso é uma suma ignorância, uma vez eu via Clodovia, eles oram pelos homens, e pedem para o pastor orar por eles, então é seletivo, tem uma ideia um pouco confusa. É, claro, e a igreja nunca disse que Maria é mediadora da salvação, ela é intercessora, ela pede por nós, eu gosto até daquela frase do padre Zezinho, o nosso confrater, que ele diz, Maria não dá nada, ela pede tudo, ou seja, ela mesmo pede, pede tudo por nós, quem dá o seu filho, ela nos entrega, seja pela sua intercessão, mas não é ela que nos dá. Pois bem, então, é muito claro, o ensinamento do concílio é muito claro sobre essa questão da relação de Maria com a igreja, ela não é mediadora da salvação, mas ela é intercessora, ela se une ao corpo orante da igreja para elevar a Deus as preces e as súplicas, porque isso é próprio de um povo sacerdotal. Bom, no quarto ponto que se fala do culto da bem-aventurada Virgem Maria na igreja, acho que eu vou começar esse ponto quando voltarmos, não? Porque já está quase derrubando a live, alguns segundos, talvez um minuto, não? No meu aqui, faltava, 12 segundos, não é? Pois é. A gente retorna no culto que é tão importante, não é? Mas se a gente retoma na próxima semana, um minuto. Eu vou falar eu vou falar